Fala pessoal, tudo bem? Sou o Felipe Corradini, um dos sócios da Red e estou aqui para falar um pouquinho da minha história hoje e como que a faculdade me ensinou a tomar conta de uma empresa tão grande como essa. Sempre fui muito homicioso, sempre tive vontade de tudo que eu fizesse fazer com excelência. Então foi um processo muito grande até ficar no meio dos games e foi uma trajetória bem bacana. Desde os meus 14 anos eu sempre trabalhei com meu pai, ajudava ele no escritório, fazendo as coisas do dia a dia. E aí eu entrei na faculdade, fiz administração de empresas e consegui um estágio em um banco. E foi bem bacana porque eu aprendi muito dentro desse estágio e da faculdade e me preparou para mais ambição ainda. Então eu vi que realmente o que eu queria e sabia onde eu queria chegar. Com o dia a dia do banco é muito difícil você conciliar seus estudos com o banco porque o banco exige muito de você. eu acabava perdendo muita aula de noite, eu já estudava de noite e acabava perdendo muitas aulas. Então foi um processo bem difícil para mim. Hoje a tecnologia IAD proporciona essa opção para você trabalhar e poder estudar de onde você quiser. Então é uma tecnologia muito legal, é um avanço para o estudo muito bacana. E com certeza se estivesse na minha época seria uma das minhas opções. Desde os meus 14 anos eu sempre joguei muito CS, Counter Strike, e foi uma das portas de entrada para mim nesse cenário de esportes que eu sempre assistia tudo, sempre via tudo e fui crescendo vendo isso. Então eu sempre tive a certeza que eu queria fazer alguma coisa em volta disso. Aí veio o Dota, com o Dota veio a paixão pelo League. E a oportunidade apareceu no final de 2015 de poder adquirir a Red Cavaliers. Não pensei duas vezes com a cabeça de empreendedor que eu sempre quis ter, fui lá e fiz essa loucura. O começo da Red foi bem bacana porque a gente começou só com o League of Legends. Então foi uma etapa bem amadurecedora do clube. E aos poucos fomos evoluindo e entrando em novos jogos. E o League of Legends começou a crescer muito pela nossa. Então veio a chegada de novos jogadores, a contratação, a infraestrutura foi crescendo. Então foi uma experiência muito bacana que toda parte de administrativa eu podia aplicar no dia a dia da empresa. O primeiro ano da Red foi muito experimental para mim. Tivemos algumas dificuldades. A primeira etapa do CBLOL a gente acabou em quinto lugar. No segundo split de 2016, com a vinda do Dota para a Jungle, foi uma coisa bem bacana também. Sofremos um pouco, mas conseguimos manter a vaga. E aí a gente decidiu realmente para 2017 remodular o time inteiro, aumentar a nossa infraestrutura, contratar novos jogadores. E foi aí quando toda a sinergia da Red realmente aconteceu, a paixão que os seus jogadores tinham realmente. Veio de encontro com toda a cultura do time. E aí fomos campeões, foi a primeira vez. A Red e Kennedy colocam um sonoro 3x0 para cima da Kennedy na final e é campeã da primeira etapa do CBLOL 2017. Vai representar o Brasil no MSI em casa. Viram um jogo muito difícil? Garante o título para o Brasil, para o CBLOL. Red e Kennedy juntas, campeãs do Rift Rivals 2017. Com a entrada do João, meu novo sócio, foi uma coisa totalmente do acaso. Foi bem bacana, como tudo aconteceu. Ele trouxe toda essa experiência do meio corporativo que ele tinha para dentro da Red. Com toda a estrutura que a gente já tinha, cresceu a Red do tamanho que está hoje, em menos de um ano. Foi uma coisa muito surpreendente para todo o mercado. Com toda a infraestrutura e investimento que fizemos dentro do time, a gente acabou por perceber que toda a parte empresarial também tinha que crescer. Com isso, tivemos a contratação de vários profissionais de diversas áreas para poder realmente integrar essa equipe maravilhosa que a gente tem hoje. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse pedaço da minha história. Conto com vocês para assistir os próximos episódios dessa série que vai mostrar todos os outros profissionais da Red e todas as áreas de formação dele. Então vai ser muito bacana. Conto com vocês. Um grande abraço. E go Red!